Está no ar o Festival de Cinema Judaico. O oitavo Festival de Cinema Judaico foi promovido pela Federação Israelita do Rio de Janeiro em parceria com algumas instituições cariocas e trouxe para o público os últimos lançamentos da cinematografia judaica, que este ano mostrou uma identidade judaica mais atual. O objetivo é congregar todas as instituições judaicas. É um acontecimento cultural e social revelando toda a nossa, a riqueza da cultura judaica e ver as instituições interagindo com a federação, que esse é um grande objetivo da nossa federação israelita. Mais uma vez, a comunidade judaica lotou as salas do Unibanco Artplex. Durante uma semana de intensa programação. O festival estreou com o filme Maler no Divã e foi a primeira sessão a ter seus ingressos esgotados. O público este ano pôde contar com uma pequena, mas muito bem-vinda novidade. Essa caixinha personalizada de balinhas. Meler no Divã, dos mesmos diretores de Bagdad Café, é uma recriação ficcional do encontro de Freud com o compositor alemão, que suspeita da infidelidade de sua bela esposa. Um dos filmes mais procurados no processo de seleção pelas instituições parceiras foi Davi. Doide, um muçulmano de 11 anos, vive no Brooklyn com o filho de Yamam, da mesquita local. Sem aviso, ele faz amizade com um grupo de rapazes ortodoxos, que o confundem com os judeus. Enquanto trabalham juntos em um projeto de verão, uma amizade verdadeira é formada entre Doide e Oav. Incapaz de resistir à alegria de uma camaradagem que ele nunca sentiu antes, Davi, como ele é conhecido pelos meninos judeus, é arrastado para uma situação complicada, que se baseia tanto na melhor das intenções, quanto no engano juvenil. E ainda elogiado pelo New York Times, a comédia dramática Romeu e Julieta em Ides. No filme, a diretora cria um universo paralelo, onde os personagens de Shakespeare, vindos de mundos ultraortodoxos de correntes judaicas divergentes, recitam suas famosas frases em Ides, coloquial. Os espectadores puderam se emocionar, rir, chorar e apreciar o que de melhor se produziu no último ano, e que não foi exibido no circuito comercial. Além da gente ter filmes europeus, como a gente costuma ter, a gente está com uma seleção muito forte de filmes israelenses novíssimos, que nunca passaram no Brasil, alguns chegaram a passar em São Paulo, mas aqui no Rio não, são inéditos e são produções que acabaram de ser lançadas. A plateia aprovou. Achei uma coisa maravilhosa, de uma sensibilidade à fotografia, à história, o filme foi um barato poder ter assistido, um privilégio ver um filme desse, e eu acho que o festival está de parabéns, que essa escolha já valeu por tudo. Gostei bastante, achei bem interessante. Vale a pena. Vale, vale a pena. Muito bom. Ótimo. Muito interessante. Entende? Interessante. Espetacular. Este ano, a coordenação do projeto ficou sob a responsabilidade de Miriam Soutter Weiner. Olha, o festival é um evento muito trabalhoso, começa-se a trabalhar muito cedo, mas muito prazeroso. Você vai vendo a coisa crescer, tomando corpo, você recebendo os filmes. É muito gostoso fazer o festival. Muito bom. Vale muito a pena e é uma... congrega muito a comunidade. O festival tem um papel importante para a comunidade judaica, como afirma o casal de espectadores, Jacó e Malvina Schor. Eu acho que principalmente para a comunidade judaica, é que os jovens hoje vejam os filmes judaicos, porque não existe, só mesmo durante o festival. Então eu acho que isso é muito importante. Eu diria que o festival é muito bom, porque você consegue ver filmes que você não vê na rede normal de cinemas, e que são ligados diretamente a nós, os judeus. Então é uma oportunidade única, né? Exatamente. Eu vou estar aí para ver esses filmes. E para quem perdeu essa oportunidade, agora, só no ano que vem.